Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal. Desta vez de como solucionar o problema do Facebook não estar carregando em seu navegador. Pode aparecer para você somente aquela barra azul com o nome página inicial e com seu nome ou pode aparecer somente o quadrado onde teria alguma postagem dos seus amigos ou de alguma página que você curtiu no Facebook. Para poder solucionar esse problema é muito fácil. O método mais fácil para poder solucionar esse problema é estar apagando o cachê do seu navegador. Estou com o Facebook já aberto aqui em meu computador e como vocês podem ver está tudo funcionando perfeitamente pois em meu computador eu já acabei de corrigir esse problema. No meu caso estou utilizando o Chrome, mas se no seu caso você está utilizando o Firefox você vai procurar em seu navegador a parte de cachê para estar apagando essa parte em seu computador. Para você que está utilizando o Chrome é muito fácil. Vá nesses três pontinhos na parte de cima e em seguida vá até configurações. Nesse campo de pesquisa você vai estar digitando o cachê. Desça para baixo e vai ter para você a opção limpar dados de navegação. Selecione esta opção. Aqui na parte de básica você vai selecionar as três opções e vai selecionar o período. No meu caso eu selecionei todo o período e em seguida cliquei na opção limpar dados. Ele vai então fazer a limpeza dos dados e fechar aquela janelinha. Tente agora recarregar a página do seu Facebook. Caso para você mesmo assim não solucione o seu problema, clique na opção limpar dados de navegação novamente e vá até a parte avançado. Nessa parte você vai selecionar todo o período e em seguida marcar todas as opções, menos a opção senha caso você não queira. No meu caso eu não marquei essa opção senhas, fiz a limpeza avançada, clicando normalmente na opção limpar dados e em seguida voltei ao meu Facebook, recarreguei e voltou a funcionar perfeitamente. Apenas fazendo essas duas limpezas. Se no seu caso mesmo fazendo isso, fazendo essas duas limpezas não volte a funcionar, não volte a recarregar as páginas do seu Facebook como anteriormente, aqui embaixo tem para você essas DNS onde você vai estar alterando no painel de controle do seu computador. Para poder alterar é muito fácil, em seu computador vá até o iniciar o seu Windows e pesquise por painel de controle. Em seguida vá até a opção rede e internet, depois central de rede e compartilhamento. Nessa parte você vai estar vindo até alterar configurações do adaptador e vai estar abrindo para você esta janela. Nela vai mostrar para você o adaptador de rede do seu computador. No meu caso eu não tenho Wi-Fi em meu computador, utilizo o computador somente via cabo. Verifique a rede que você está utilizando no momento, clique em cima dela com o botão direito e em seguida vá até prioridades. Aqui você vai estar procurando pelo protocolo IP versão 4, em seguida vá até prioridades e marque a caixinha utilizar seguintes endereços de DNS. Agora você vai estar copiando todo aquele código que eu mostrei para vocês anteriormente. A primeira coisa que você vai estar fazendo é copiar o primeiro código, ou seja, 208, 67, 222, 222. Selecione todo esse código, copia ele e em seguida volte aqui até essa janela e vai colar esse código nesse espaço que está em branco. Faça a mesma coisa com a parte de baixo, seleciona toda ela, copia toda essa parte de baixo e cole no outro endereço de baixo. Depois clique em OK, em Fechar. E aí você vai estar recarregando a página do Facebook em seu computador. Caso para você não funcione com esse segundo passo, você vai estar voltando, botão direito, prioridades e protocolo IP versão 4, prioridades. E aqui você vai estar novamente apagando esse código e vai estar copiando esse outro código. 888888844 e colando aqui, dando um OK e voltando até o Facebook e recarregando a página do Facebook em seu navegador. Que talvez funcione perfeitamente para vocês fazendo alguns desses três passos. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E que esse vídeo tenha ajudado você que está sem conseguir, está abrindo, está recarregando, no caso carregando as páginas no seu Facebook. Se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho